Eu tenho responsabilidade E eu tenho aprendido isso Cada dia eu tenho aprendido mais Com o Senhor E eu sempre falo, Deus, que diminua o meu eu Para que o Senhor cresça Porque tudo que eu peço O Senhor, que onde que eu passo Haja libertação Haja vidas salvas Haja vidas curadas Porque isso nosso Deus faz Ele não fez só no passado Ele ainda faz Ele vai fazer até o último segundo Ele descer sobre a nuvem Para buscar a igreja Ele vai operar milagre Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso E o Senhor colocou no meu coração Daniel Aleluias Daniel, o capítulo 3 Nós vamos ler Alguns versículos Nós vamos começar com o versículo 25 Onde vai falar De três jovens Que não se dobraram Não se renderam Ao Deus De Nabucodonosor Porque eles tinham convicção No Deus que eles criam Aleluias E eles não se prostraram Aquele Deus Eles não importaram Se eles iam ser lançados Na corra Se eles iam ser lançados Ser queimados Porque eles sabiam O Deus Que eles serviam Que ele poderia até Ser queimado Mas ele ia estar com Cristo Depois Aleluia E foi isso que o Senhor Me mostrou no meu coração No capítulo 3 Do De Daniel Do livro de Daniel O versículo 25 Vamos começar com ele Amém, igreja? Aleluia 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 Depois do capítulo 29 Vai dizer assim Por mim, pois É feito um decreto Pelo qual todo povo Nação e língua Que disser blasfêmia Contra o Deus de Sadraque Mesaque, abed-negro Seja despedaçado Com suas casas E seja feito um noturno Por quanto que há Outro Deus que possa livrar O 30 Então o rei Fez prosperar Na vida de Sadraque Mesaque Abed-negro E na província De Babilônia Aleluia Aleluia Esse é o Deus Que nós servimos Ô glória Glória Sadraque Mesaque Eles eram jovens Que eles tinham Muita convicção De Deus Certeza E eu acho lindo Essa mensagem Talvez você já viu Pregar essa mensagem Várias vezes Mas a palavra do Senhor Ela se revela A cada manhã Ela se revela Ela se revela A nossos corações E na puto nozão Ele fez O que dá Para que todo O povo Juiz Todo Se encostasse Diante daquela Estátua E ali Ele fez Esse decreto E ele falou Que aqueles Que eles Fizessem Se dobrasse Diante Daquela Estátua Ia ser Jogado Em uma Fornalha Aquecida Aleluia Nós sabemos Como o povo Nem quando nós Quebramos Aleluia Deus É verdade Mas aqueles Jovem Irmãos Estavam ali No meio Daquele povo Daquele povo Que adorava Outros deuses Mas quando Mandou Ele se Proçar Diante Daquele Deus Que É Nabucodonosor Tinha Feito Aquela Estátua De ouro Nós preferimos Ir para Para o fogo Pode Aquecer Não tem Problema Mas nós Preferimos Porque nós Não vamos Adorar Um Deus Que nós Não servimos Porque tem Um Deus Que cuida De nós Tem um Deus Que se nós Somos Quebrados Hoje Nós vamos Estar amanhã Sem ano Com Ele Nós vamos Estar lá em cima Então eu prefiro Descer Ser morto Mas me render Esse Deus Essa estátua De vocês Não, não Não vou fazer isso E aí a Bíblia Vai dizer Que eles Não se prostraram Irmão Crente Que é crente Aleluia Não se prostra Diante das coisas Que não se agrada O Senhor É verdade Não Quantas pessoas Hoje Está vivendo Aleluia Não É diferente No dia De hoje Só que No dia De hoje Nós vivemos Pela graça Porque se não Fosse a graça Irmão Mas já Tinha sido Consumida É verdade Aleluia Porque quantas Pessoas Estão se dobrando A Deus Quantas pessoas Estão se dobrando As coisas Que não tem Agradado O Senhor Quantas pessoas Irmãos Estão preferindo Aleluia Mesmo estando Dentro da congregação Dentro da igreja Dentro do templo Do Senhor Se dobrar A outros Deuses Do que se Arrepender E entender Sofrendo Porque serve O Deus Que Ele Não se Dobra A qualquer Coisa Tem Muitas Pessoas Passando Porque Sabe Para onde Vai Sabe O caminho Que vai Tomar Tem Muitas Pessoas Irmãos Se Se Dobrando Aos Deuses De Nabucodonos Mas Também Tem Muitos Sadraque Mesaque E Abed Negro Mas E eu Louro Eles não Se dobraram Eles foram Jogaram Naquela Fornária E o Rei Ali Acordou E foi Olhar E falou Assim Mas Não era Três Que eu Joguei Lá dentro Mandei Jogar Eu Tô Vindo Quatro Aleluias Era o Deus Que tava ali Cuidando Dele Sabe Que eu Quero Dizer Pra Você Não Se Preocupe Que Mesmo Você Sendo Jogado Deus Vai Estar Lá Com Você Mas Não Se Dobre As Coisas Desse Mundo Não Se Dobre Porque As Coisas Vão Estreitar Vão Ficar Difícil Pra Que Nós Se Dobramos As Coisas Desse Mundo Pra Que Nós Não Tivemos Como Diz Né Solução Eles Vão Dobrar Porque Nós Vamos Apertar Nós Vamos Dificultar Mas Não Se Dobre Não Abandona O Deus Israel Não Abandona O Deus Que Cura Câncer Que Cura Infernidade Malignas Que Tira O Filho Lá Das Drogas Faz Um Vencedor Na Palavra Um Pretor Na Palavra Que Tira A Filha Lá Da Droga E Faz Uma Cantora Uma Levita Do Senhor Não Se Dobra Essas Coisas De Verdade Aquele Povo Vivia Na Babinon Vivia Cativo Vivia Cheio De Pecados Mas Através Daqueles Três Jovens Aleluia Deus Fez Coisas Maravilhosas Olha Irmãos Sabe Por que Deus Ainda Eu faço Coisas Maravilhosas Nesta Terra Porque O que Eu estou Dizendo Tem Sadraque Tem Mesaque Tem Glória Aleluia E a Oração De um Justo Ela faz Muito Seus Efeitos Irmãos Não Pense Que Você Dobra O Seu Joelho Em Vamos Eles Tinha Tanta Convinção Eles Tinha Tanta Certeza Aleluia Do Que Eles Estavam Dentro Do Coração O Que Eles Estavam Mejando Não Eram As Coisas Ali Do Momento Mas Eram As Coisas Celestes Eles Estavam Preocupados Com aquele Momento Que Eles Iam Morrer Queimados Mas Eles Estavam Pensando Nas Coisas Celestes Olha Para o Alto De onde Vem O Seu Socorro O Meu Socorro Vem Do Céu Vem Dele Vem Do Todo Poderoso E Naquele Momento Eles Só Não Se Dobraram Porque Eles Sabiam Que Estavam Olhando Lá Para o Alto Para o Todo Poderoso Para o Senhor Para o Nosso Deus E A Bíblia Vai Dizer Ali Que Naquele Momento Que Nabucodonosor Olhou Observou Eles Ali Aleluia E Viu Ali O Quarto Homem Ele Ficou Tão Maravilhoso Maravilhado Com Que Ele Falou Olha Não Amaldiçoa O Deus Desses Três De Gente Nenhum Porque Se Vocês Amaldiçoar Vocês Vão Morrer É Isso Que Ele Estava Querendo Dizer Olha Que Três Jovens Vem No Meio Daquele Povo Três Agora Imagine Uma Nação Brasileira Adorou O No No Do Senhor Imagine O Que O Senhor Faz N Terra Por Glória 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 Imagina Que O Senhor Faz Quando As Irmãs Do Cinco De Oração Vem Para Igreja Orar Imagina Que Que Ele Faz Neste Mantena Você Já Pensou Se Hoje Levantar A Faixa De Mil Mulheres Sobre Proposto De Oração Imagina O Que Será A Nossa Cidade Será Será Uma Cidade Abençoada Sabe Por Por Porque Quando a Glória É Daqui Sobre A Glória Do Seu Teste Sobre A Nossa Cidade E Quando Nós Clamamos Irmãos Deus Faz Eu Tenho Experiência Suficiente Para Dizer Que Deus Faz Eu Tenho Experiência Suficiente Para Dizer Com Toda Convicção E Certeza Que Deus Ele Faz E Naquele Momento Aleluia A Bíblia Vai Dizer Que Então O Rei Fez Prosperar Sadraque Mesaque Que Abednego Na Província De Babilônia Aleluia O Lugar Ali Onde Que Era Sujo O Lugar Ali Onde Que Era Coisas Que Não Agradavam O Senhor Aí O Senhor Começou Prosperar A Vida De Ouça O que Eu Quero Te Dizer Que Às V Muitas V Nós Como Eu Já Fiz Que É Para Outro Lugar Para Poder Ter Prosperidade Mas Quando Nós Amamos Em qualquer Lugar Vem na Terra Seca Onde Nós Pistamos Aqui Na Terra Aquela Terra Seca Onde Que Não Dá Nada Talvez O Pessoal Fica Ali Mas Quando Nós Vamos Vem A Chuva Vem A Chuva E Começa A Brotar Começa A Nascer Começa A Lir Nos Sermos Prósperos Porque O Senhor Jesus Ele Faz Isso A Bíblia Está Dizendo Que Ali Eles Prosperaram Eles Foram Prósperos E A Nossa Nação Hoje Irmãos Está Precisando Entender Que Precisamos Ter Nesta Nossa Nação Muitos Sadrax Lezá Quebra De Nebo Muitos E Não Dobre Não Dobre Vai Vem Momento Difícil Que Você Vai Querer Dobrar Você Pode Dobrar Só Igual Palmeira Porque A Palmeira Até Ela Deitadinha Mas Depois Ela Levanta Toda Lirada De Mas Não Se Dobre As Coisas Dessa Terra Não Se Dobre Com As Coisas Deste Mundo Porque O Nosso Maior Tesouro Não Estar Aqui Se As Pessoas Entender Que O Nosso Tesouro Não É Terreno Todas As Pessoas Eram As Pessoas Abençoadas Porque Iam Entender Que As Coisas Terrenas Aqui Vai Ser Passageiras Mas A Celeste Aquele Que Está Lá No Céu Vai Ser Eterno Aleluia E o que Eu Acho Interessante Quando Eu Vejo Essa Palavra Eu Lembro Também De Um Homem Aleluia Que Quando Ele Precisou De Um Milagre Ele Clamou O Senhor A Bíblia Vai Dizer Que Aquele Cego Bativeu Quando Ouviu Falar Do Senhor Jesus Ele Falou Assim Eu Não consigo Ver Eu Não consigo Me mover Mas Quero 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 Dizer Irmãos As Vezes Você Não Está Aguentando Mais Talvez Hoje Você Está Naquele Estado Falando Senhor Eu Não Estou Aguentando Mais Eu Não Estou Suportando Mais Mas Não Se Dobe Começa A Gritar O Filho De Davi Começa A Pedir O Socorro Nele Começa A Viver O Socorro Que Vem Do Céu Aleluia Porque Assim Nós Vamos Ser Abençoar Eu Passei Um Deserto Muito Grande Há Uns Três Meses Atrás Peça Um Deserto Oh Jesus Mas Tem Deserto Que Não É Para Nos Matar Tem Deserto Que É Para Nos Ensinar A Ser Mais Forte Tem Deserto Que É Para Aumentar Para Nossa Raiz Eta Glória Para A raiz Crescer Mais Para Ela Firmar Aquela Rocha Para Quando Vim Outro Deserto Ela Está Firmada Ali Nada Faz Ela Balançar E Eu Cheguei Para Deus E Falei Senhor Olha Para O Meu Coração Neste Momento Era Três Da Manhã Eu Não Tinha Dormido Eu Estava Muito Angustiado Olha Para O Meu Coração Senhor Pode Olhar E Se Eu Tiver Não Tiver Sendo Sincera A Partir De Agora Com Senhor O Senhor Pode Falar Com Migo O Senhor Pode Até Me Tirar Dessa Vida Mas Eu Quero Que O Senhor Olhe Para Meu Cosa Porque Eu Estou Angustiada Deus Eu Estou Angustiada Com Essa Situação Eu Estou Vivendo Nessa Situação Estou Angustiada E O Senhor Falou Com Com Nenhum Sonho Eu Sonhei E O Senhor Falou Com Com Grandes Coisas Vou Fazer Através Da Sua Vida Acalma O Seu Coração Dorme Em Paz E Logo Depois Irmãos No Outro Dia Eu Não Consegui Dormir Em Paz E Eu Falei Deus Se Era Loucura Da Minha Cabeza O Senhor Fala Com Eu Sonhei Assim E Eu Liguei Para Irmã Marlene Falei Olha Para Mim E Ela Falou A Mesma Coisa Deus É Contigo Sabe Porque Irmão Tem Deserto Aleluia Que É Para Você Crescer Não É Para Você Morir Tem Situação Que É Para Você Mostrar Para O Inimigo Que Levantou Contra Você Que Não Fez Nada Só Fez Você Crescer Mais Tá Glória O inimigo Vai olhar Para Você Vai Dê Não Mas Eu Tentei Derrubar Ela Mas Ela Tá Mais Forte Eu Tentei O inimigo Vai Falar Com Você Também Assim Mas Eu Tentei Derrubar Ela Como Ela Permanece Cantando Daquele jeito Como Ela Permanece Pregando Desse Jeito Como Ela Consegue Na igreja Depois De tudo Que Eu Planejei Para A Vida Dela Você Só Ficou Mais Forte Por isso Que Nós Não Temos Que Nos Curvar As Coisas Desse Mundo Se Você Quer Ter Uma Vida Fiel Diante De Deus É Não Se Dobrar As Coisas Desse Mundo Não Se Dobre Porque As Bandejas Saí A Qualquer Momento Para Te Oferecer Mas Às Vezes Uma Beliscadinha Te Traz Tanto Transtorno Depois Jesus Ele É Bom Nós Estamos Vivendo O Tempo Da Graça Eu Sei Que Você Pode Sair Beliscar Voltar Ele Te Perdoar Ele Te Limpar Mas As Consequências Entende As Consequências É doloridas Então É Necessário Permanecer Se O Hoje Quer Que Você Mude Algo Não É Não Estou Falando De Coisas Irmãos Só Físicas Estou Falando De Coisas Espirituais Eu Estou Falando Se Hoje O Senhor Falar Com Você Filha Eu Quero Entrar No Particular Contigo Eu Sei Que A Nossa Cama É Boa Quando Azeitamos Mas Entra No Particular Se Fortalece Para Quando Vim Os Dias Maus Você Está Forte Como Esses Três Jovens Como Esses Três Jovens Quantas Pessoas Estão Sofrendo Com Decepções Com Depressões Quantas Pessoas Sabe Por Que Não Ganharam Raiz Não Conseguiram Enraizar Totalmente Quantas Pessoas Irmãos Que Estão Eu Estou Falando Aquelas Pessoas Que Não Conseguem Mais Nem Sair Da Cama Não Conseguem Mais Nem Chegar Na Porta Da Igreja Porque Eu Conheço Pessoas Porque Não Conseguiram Enraizar Não Conseguiram Firmar Irmãos O Que Eu Passei Durante Esse Tempo Com Cristo Eu Era Para Ser A Pessoa Mais Depressiva Mas Não Cada Coisa Que Eu Passava Eu Levantava Cristo É Com Cristo Deu A Sua Gota De Sangue Aquela Coroa Que Ele Colocou Na Cabeza Foi Por Mim Cada Cabeza Que Ele Colocou Foi Por Mim Cada Pré Que Foi Pregado Nas Suas Mãos Foi Por Mim Cada Coisa Que Ele Passou Sangrando Carregando Aquela Cruz Foi Por Mim E Eu Erro E Falo Obrigado 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 Porque O Senhor Morreu Naquela Cruz Para Que Hoje Eu Tenho Acesso A Mas Para Você Ter Acesso A Ele Não É Só Aceitar A Cristo É Caminhar Com Cristo É Que Ele Seja O Seu Senhor Eu Aprendi Isso Ele É O Meu Senhor Por Mais Que Eu Queira Andar Aleluia De Um jeito Eu Pergunto Ele De Uma Forma Eu Pergunto Ele Como Que O Senhor Me Que É O Senhor Porque Ele Vai Te Falar E Ele Vai Te Revelar Aqui Nessa Palavra Porque Está Aqui Está Todas Instruções Não Tem Como Nós Engenarmos Porque Ele Deixou Todas Instruções Para Nós Por Isso Que Sadraque Mesaque E Abed Negro Não Se Dobrou Ao Deus De Nabucodonos E Ele Ele Se Coloque Sobre Se Quero Chamar Aquela Jovem Que Louvou Aquela Morena Que Louvou Que Que